Forno elétrico de embutir Atlas o Top, a confiabilidade e durabilidade da Atlas agora também em fornos de embutir. Pensado para o uso diário e sem complicações, o forno elétrico de embutir o Top chegou com muito estilo para combinar com todas as cozinhas. Ele possui um timer com desligamento automático, isso quer dizer que ao final do tempo escolhido para sua receita, o forno é desligado automaticamente. Segurança e praticidade para você nunca mais errar o ponto ideal das suas receitas. O forno ainda é capaz de economizar energia graças ao vidro interno que é duplo, proporcionando um isolamento térmico aprimorável. A parte interna é removível para garantir uma limpeza ainda mais fácil e completa, além de ter a luz automática ativada sempre que é ligado. Com 44 litros, o forno acompanha as indicações de multifunções para bolos, massas, carnes e o grill dourador. O revestimento interno é feito com a tecnologia Limpa Fácil, isso quer dizer que a gordura não gruda e a limpeza fica muito mais fácil. O controle de temperatura traz opções de 50 a 300 graus. Os botões são metálicos, a moldura em aço escovado e as grades internas possuem três níveis de altura. Forno elétrico de embutir Atlas o Top. Para bom entendedor, uma cozinha Atlas.